Fala pepeteiro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Tudo Sem Firulas e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você transforma os seus gráficos pra você que tem que usar muito gráfico na apresentação eu vou te mostrar uma forma de deixar eles muito mais visuais, atrativos, realmente chamar a atenção das pessoas e não ser aquele gráfico aí que todo mundo já tá acostumado, que tá aí no dia a dia das pessoas então, bora pro vídeo Mas antes, pra você que não me conhece, meu nome é Breno Vargas eu sou cofundador do Minimiza e especialista em apresentações e aqui a gente quer te mostrar de uma forma muito simples como criar apresentações melhores e sem firulas e um último aviso é que a gente preparou um evento online gratuito e ao vivo entre os dias 17 e 20 de janeiro um evento chamado Desafio Apresentações Corporativas Vão ser 4 aulas completas pra você criar apresentações hipnotizantes e objetivas pra crescer na sua carreira essa habilidade de criar apresentação é muito escasso no mercado e é uma grande oportunidade pra você se destacar no mercado então aqui na descrição tem o link pra você se inscrever lembrando que é gratuito, a gente vai te ver lá no dia 17 na primeira aula agora sim, bora pro vídeo eu tô aqui com esses slides, esses slides que eu criei fictício como se fosse um slide pra falar do faturamento da empresa em 2021 e aí desse faturamento quanto que foi de lucro e aqui provavelmente é o que você tá acostumado a ver por aí talvez num template diferente, de uma forma um pouco diferente mas nada muito inovador, né? tem ali o faturamento e tem esse gráfico que puxa do Excel eu criei aquele direto slide, mas no PowerPoint ele sempre vai puxar uma planilha do Excel nessas cores padrão aí do PowerPoint, do Excel, essa fonte Calibri, enfim o maior problema que já tem aí de cara é essa questão da identidade visual que não tá de acordo com a identidade visual da apresentação dificilmente você vai usar a identidade visual das cores padrão do PowerPoint ou vai ser nas cores da marca, ou vai ser nas cores que você escolheu ir pra identidade da sua apresentação mas não é especificamente sobre gráficos, né? como melhorar os gráficos em si, né? como fazer um gráfico pizza melhor, como fazer um gráfico lula melhor não é o objetivo desse vídeo inclusive no desafio apresentações corporativas vai ter uma aula só sobre layout de slides sobre design para não designer você não precisa ser designer ou entender de design pra participar do desafio e nessa aula eu vou falar sobre tabela, sobre gráfico, como melhorar isso mas hoje eu quero mostrar como transformar esse gráfico aqui olha a diferença desse slide pra esse slide aqui e aqui já tem uma coisa muito interessante de cara primeiro, né? colocar na identidade visual tirar ali do padrão do PowerPoint eu coloquei aí nas cores do Minimiza o Minimiza tem o cinza ou o amarelo o amarelo entra já já e a nossa fonte que a gente usa é a Montserrat só que olha que interessante como a gente brinca aí com o tamanho das fontes aqui tá tudo no mesmo peso faturamento, tudo no mesmo tamanho de fonte tudo, sabe, flat aqui eu consigo dar destaque mais pro número que é realmente a informação mais relevante é de quanto faturou e aí tem um número em destaque e o faturamento de 2021 tá numa fonte menor ali num cinza até mais claro pra chamar menos atenção porque o que eu quero chamar mais atenção é o número em si isso é um detalhe muito importante sobre apresentações de resultados sempre dar destaque pro número e eu coloquei um ícone ali de um dinheirinho que é o que representa aí o faturamento mas por que eu coloquei esse ícone? pra mostrar isso aqui de 2 milhões de faturamento 1 milhão e 200 foi de lucro e aí você vê que é como se esse ícone fosse um gráfico então eu substituí esse gráfico aqui pizza por esse gráfico muito mais visual e que tem a ver com o tema olha como é muito mais interessante como vai chamar muito mais a atenção das pessoas e ao mesmo tempo esse é um slide super simples não tem nada mirabolante não tem um monte de coisa firulenta não tem animações absurdas não é um slide muito simples que eu tenho certeza que qualquer um consegue fazer tá o importante é o que aqui? ter a ideia se inspirar isso é a parte mais difícil a execução eu vou mostrar aqui que é a parte mais simples disso tudo tá qualquer um realmente consegue fazer isso então como que eu faço isso de trocar o gráfico pelo ícone? é importante que esse tipo específico aqui eu consigo usar com gráfico pizza ou gráfico rosca tá de substituir aquilo pelo ícone e eu consigo preencher uma parte desse ícone que é a mesma ideia aí do gráfico pizza ou gráfico rosca então eu pego um ícone quem acompanha mais o canal quem acompanha lá no nosso Instagram inclusive segue aí arroba minimiza sabe que a gente ama o site The Now Projects é onde a gente baixa os ícones ele é gratuito é super fácil de usar então eu peguei um ícone lá de dinheiro uma nota aqui de dinheiro pra representar aqui o meu gráfico e é uma coisa importante esse ícone ele vai vir preto ele vai vir preto de lá é importante você baixar em SVG pra você conseguir mudar a cor aqui direto no PowerPoint ele vai vir preto o que eu vou fazer aqui? eu vou colocar ele num cinza bem clarinho aqui num cinza bem clarinho por quê? porque eu não quero chamar atenção pra essa primeira parte eu quero chamar atenção pra parte do lucro que é o que tá preenchido desse ícone se eu coloco por exemplo um ícone preto e depois coloco a outra parte amarela os dois tem contraste muito grande então vai perder a atenção na parte amarela então eu vou voltar aqui pro cinza o que eu vou fazer? olha como isso é simples eu vou copiar e colar esse ícone duplicar ele vou trocar a cor nesse caso eu tô usando a amarela que é a cor do minimiza mas aí você vai usar a cor que faz sentido pra sua apresentação e também o ícone que faz sentido não necessariamente vai ser um ícone de dinheiro pode ser um outro ícone entendeu? tem que ser um que tenha a ver ali com o assunto que você tá falando com o número que você tá colocando ali coloco aqui amarelo eu vou botar o ícone exatamente em cima do outro tá vendo que tem esse pontilhado aqui em volta indicando que tá exatamente em cima eu venho aqui em formato do elemento gráfico ele não vem como imagem ele vem como elemento gráfico porque tá em SVG e não PNG formato do elemento gráfico cortar e aí 1 milhão e 200 em relação a 2 milhões é 60% né então um pouquinho mais da metade aqui pode ser no olho tá vai no bom senso inclusive na maioria das vezes tem que ser no olho mesmo porque pra quem não sabe eu sou engenheiro de formação apesar de cuidar da área criativa aqui do minimiza isso só mostra aí que você não precisa ser designer pra criar uma boa apresentação mas pra quem é de exatas aí pra quem é do universo da engenharia sabe que pra você realmente fazer essa conta exata você precisaria fazer integral desse ícone que no caso é impossível né pra você saber qual área vai ser preenchida só que nesse caso específico é fácil de fazer exato porque é um ícone quadrado então eu consigo pegar as medidas aqui ó da largura então você consegue fazer uma regra de 3 tá vendo tem ali a largura 9,06 você consegue fazer uma regra de 3 né 9,06 dá pra 100% assim como 60% dá pra X eu tinha feito essa conta dá algo em torno de 5,3 mais ou menos aqui 5,3 5,4 não lembro exatamente e aí fica assim tá se eu faço no olho que é como eu faço na maioria dos ícones que a maioria deles não são num formato assim certinho quadrado e tal cara você vai no bom senso como? nesse caso aqui é 60% ou seja um pouco mais da metade então aqui ó é a metade tá vendo tem esse pontilhado de quanto que é metade eu boto um pouquinho depois cara você não vai perceber o que tá exato e o que não tá exato é só ter bom senso e fazer da melhor maneira possível tá então beleza então o que que eu fiz aqui eu queria primeiro mostrar o faturamento e depois o lucro e a gente sempre fala que a animação é pra isso né com o objetivo é pra ajudar ali na sua história no seu roteiro não pra sair frulando os slides então aqui a animação é pra que? pra eu falar do lucro depois de falar do faturamento então o que que eu fiz? esse essa parte amarela aqui do ícone cortado eu vou colocar a animação apagar porque parece que esse ícone tá sendo preenchido fica bem legal então aqui ó apagar só que tá pra cima eu quero em opções de efeito da esquerda pronto e aqui em painel de animação eu vou deixar ao clicar mesmo porque é o que eu quero eu quero que depois de clicar apareça o lucro só e aí aqui eu clico em lucro e venho com shift e clico no número também e eu coloco a animação esmaecer e aqui eu uso na maioria das vezes é a animação mais simples sem firulas mesmo esmaecer só que aqui ó tá com clique aqui já tá com o anterior o número já tá junto com o lucro e o lucro que eu vou botar após o anterior pra não precisar clicar de novo e aí fica assim né aparece o faturamento total depois quando eu clico vem o lucro olha que slide simples rápido de fazer um slide eficiente que é visual que chama a atenção das pessoas o número tá em destaque olha a diferença aí de um pra outro né curtiu um antes e depois e eu trouxe aqui um outro exemplo também que eu tirei da minha cabeça mas é um exemplo que acaba tendo que eu já usei várias vezes a apresentação ele dá pra adaptar muito esse é o slide a cada 10 pessoas 9 ficaram satisfeitas com o serviço eu tirei realmente da minha cabeça mas é um slide que dá pra adaptar muito pra cada situação eu já usei muito esse tipo de slide em diversas apresentações que eu já fiz só mudando ali no caso não era um serviço enfim dá pra adaptar muito bem é um exemplo muito legal então você vê que tem 10 bonequinhos aqui e 9 estão em amarelo e isso aqui eu já fiz muito numa situação de realmente pesquisa tipo 80% respondeu que sim então você bota cara 8 a cada 10 pessoas responderam que sim e aí você consegue usar esse recurso enfim dá pra usar muito fácil aí e também assim como outro exemplo é super simples de fazer cara super simples olha só você vê que de novo eu dou destaque pro número realmente o número em uma apresentação de resultados é muito importante tem que dar destaque não dá pra deixar tudo flat como eu mostrei lá naquele primeiro exemplo e aqui eu peguei 10 íconezinhos lá do Now Project de novo 10 ícones de pessoa aqui né de esse como se fosse um bonequinho de palito e eu coloquei eles nessa cor bem parecido com o fundo né o fundo tem um cinza aí bem escuro e ele tem um cinza um pouco mais claro porque eu não quero chamar atenção pra esses 10 bonecos eu quero chamar atenção pro 9 e aí o 9 eu coloco na mesma cor né nesse caso amarelo então o que eu faço aqui ó super simples eu venho com o shift selecionando os 9 aqui ó só deixo o último copio e colo mudo a cor e boto exatamente em cima de novo aqui tá mais difícil de ver mas tem um pontilhado em volta indicando que eles estão um em cima do outro beleza? o que eu faço agora? agora eu coloco uma animação pra dar essa ideia de volume sabe? de que tem vários preenchidos fica mais fácil de entender que é 9 a cada 10 do que aparecer assim de uma vez só né? fica mais fácil das pessoas entenderem de novo animação não sendo usada como firula animação sendo usada com objetivo pra contar melhor a sua história lembra sempre disso vem aqui a animação mesma coisa eu vou colocar esmaecer que só aparece só que aqui nesse caso eu tenho que colocar tudo pra aparecer após o anterior direto né? então eu vou colocar aqui tudo após o anterior não é pra aparecer com é pra aparecer um depois do outro só que eu vou diminuir um pouco esse tempo olha o que acontece se eu deixar no tempo padrão é muito lento perde ali o ritmo da apresentação então eu vou colocar aqui 10 0,10 olha só tá vendo? agora sim agora é um tempo bom ali que a pessoa consegue entender que vai avançando mas não é não perde o ritmo ali da sua apresentação aqui eu usei poderia colocar aqui nos dois só esmaecer e meio selecionar igual o exemplo anterior eu decidi colocar no 9 uma animação de surgir surgindo assim do lado então eu clico aqui surgir só que tá vindo de baixo poderia ser também eu quis colocar aqui em opções de efeito da direita vou botar após o anterior não quero clicar quero que apareça direto e aqui ficam satisfeitos com o serviço coloco esmaecer após o anterior também e aí o resultado ficou esse aqui a cada 10 pessoas 9 ficam satisfeitos com o serviço então espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou dá like nesse vídeo aproveita e se inscreve no canal que tem muito vídeo sobre apresentação dica de powerpoint e também sobre empreendedorismo sobre produção de conteúdo sobre a nossa vida aí como empreendedor tudo sempre sem ferulas de uma forma muito simples e descomplicada então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e aproveita lembrando como eu avisei no início vai dentro de 17 e 20 de janeiro o desafio apresentações cooperativas vão ser 4 aulas em que a gente vai te mostrar o que você precisa saber pra criar apresentações hipnotizantes objetivos que vão fazer você crescer na sua carreira através das apresentações assim como eu fiz antes de eu minimizar nas empresas que eu trabalhei assim como Laís fez que é minha sócia minha irmã ela também conseguiu se destacar no mercado através das apresentações e assim como centenas de alunos nossos também fizeram conseguiu se destacar ser promovido ter aumento de salário por causa das apresentações que faziam mesmo sem nunca ter tido contato com o design antes não sendo designer a gente consegue de uma forma muito simples te mostrar como você faz apresentações muito melhores de uma forma muito simples então se inscreve o link tá na descrição vai ser entre os dias 17 e 20 de janeiro 4 aulas ao vivo seguidas você tem que estar comprometido com a gente pra participar desse desafio então eu vejo lá você no dia 17 não esquece da like aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo que faz muita apresentação de resultados que vai gostar desse recurso aqui pra deixar os gráficos muito mais visuais então até o próximo vídeo até o desafio apresentações comparativas grande abraço tchau tchau